Olá, boa tarde. Hoje no Panorama nós vamos falar da situação dos refugiados. O mundo hoje vive uma das piores crises humanitárias desde a Segunda Guerra Mundial. Todos os dias milhares de pessoas saem de seus países, muitas vezes em condições subhumanas, em busca de sobrevivência. O Brasil também está na rota dessas pessoas. O pedido de refúgio é o caminho mais rápido e seguro para um estrangeiro legalizar sua situação aqui no Brasil. Ele regulariza temporariamente a permanência no país e garante direito ao trabalho e acesso aos serviços públicos de saúde e educação. Até o final do ano passado, o Brasil reconheceu um total de 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. A maioria dos refugiados reconhecidos aqui em 2016 vem da Síria. O país vive hoje o que a ONU considera uma das principais emergências humanitárias da atualidade, depois de seis anos de uma guerra civil que se transformou em um conflito internacional com a participação de quatro potências militares. Estão na lista também refugiados vindos da República Democrática do Congo, Paquistão, Palestina e Angola. Em 2016, os pedidos de refúgio aqui no Brasil caíram 64% em comparação com 2015 e mostram um novo perfil de imigrantes. Agora, o maior número de solicitantes de refúgio vem da Venezuela, país que passa pela pior crise de sua história. Quem chega a um novo país fugindo de uma situação extrema espera encontrar uma boa acolhida. Muito mais do que comida e abrigo, essas pessoas buscam condições para refazer as suas vidas. Para entender a situação dos refugiados aqui no Brasil, nós recebemos a psicóloga e coordenadora do Núcleo de Orientação Intercultural da Unifesp, Silvia Dantas, o coordenador da Missão Paz, Padre Paolo Parisi, e Razan Suleiman. Ela chegou ao Brasil há três anos, vinda da Síria. Boa tarde, muito obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite para falar de um assunto tão importante. Nós sabemos que quando o refugiado deixa o seu país, ele não vem por uma escolha ou em busca de um sonho. E muitas vezes, na maioria dos... é porque não tem outra opção, não é, professora? Exatamente. E isso é importante a gente marcar para mencionar algo que até o Padre Pedro estava comentando agora há pouco, né? Quer dizer, é uma imigração forçada, né? Quer dizer, é algo que as pessoas têm de fazer para sobreviver, né? Quer dizer, elas estão saindo dos seus países a contra gosto, né? Quer dizer, elas estão saindo por situações de temor à própria vida e à vida dos seus próximos. Então, muitas vezes, tendo, inclusive, vivido situações de presenciar situações catastróficas, de extrema violência. Quer dizer, então a gente está falando de uma situação que é traumática, né? E que nos coloca, infelizmente, ao lado, do lado do ser humano, que é um lado muito difícil de entender, que é um lado monstruoso, né? Mas que a gente precisa falar disso. Sem dúvida, precisamos muito falar sobre isso. O Padre conhece tão bem essa situação, né? O Padre está à frente da Missão Paz desde 2010, né? 2010, recebendo justamente esses refugiados, né? Que chegam, que situação? É, eu diria que tem três grandes situações de violência que eles sofrem. No momento da saída, como foi colocado, eles têm que sair porque são forçados por guerra, perseguições. Eles vêem familiares, às vezes, morrendo, ou eles mesmos sofreram tortura ou perseguição, mas também o sofrimento do trânsito. Pensamos, por exemplo, naqueles que passam pelo Mediterrâneo. Mas, às vezes, até para chegar no Brasil, tivemos pessoas solicitantes de refúgio escondidas em navio de contêiner. Então, eles nem sabiam o destino do navio onde eles se esconderam. E o navio chegou no Porto de Santos. E de Santos, depois, chegaram até a Missão Paz. E diria, depois, a dificuldade de se readaptar num país que não foi escolhido, muitas vezes, que foi abrir uma opção, que uma conjuntura de acontecimentos deu. Então, tem que voltar a se inserir numa nova realidade. Não pode exercer a sua profissão, tem que recomeçar do zero, idioma, cultura. Então, é muito sofrimento. Que é tudo que aconteceu com você, né, Razão? Que veio aqui contar a sua história pessoal, para aproximar as pessoas, né, dessa questão. Então, você veio da Síria, está aqui no Brasil há três anos, né? Sim. Veio fugindo da guerra, né? Sim, por causa da guerra. Não será que você contasse um pouquinho para a gente dessa história? Por que você teve que deixar o seu país? A gente passou lá como muita coisa difícil. Posso falar? Claro. Então, primeiro, o Estado Islâmico pegou eu um dia, fiquei lá como eles. Depois, um rapaz, ele falou no meu toque, eu falei como eles, como ele. Depois, ele sabe a gente brimos do sangue. Então, ele deixa eu fugir, mas sem minha roupa. Antes, na Síria, a gente coloca roupa comprimida, roupa do muslimano. Então, eu tirei, saí da rua como roupa natural. Ele te obrigou a tirar a roupa, então, uma pessoa do Estado Islâmico. Sim. Porque se eu vou sair com minha roupa, eles vão conhecer e eu já fugi. Então, eles vão matar eu. Depois, eles pegam o meu marido, que corta o dedo dele, porque ele fuma cigarro. Depois, ele também conseguiu fugir por causa um vizinho, fala com eles. Eu vi também muitas pessoas mortas na rua. Passei muito mal, a gente passou muita fome, sem água, sem luz, sem paz. Todo dia, uma casa, uma rua. A gente não sabe. Depois, eu não aguento mais. Falei para meu marido, eu quero ir embora. Eu não quero ficar aqui mais. A gente foi para outra cidade. Para a gente sair da Alepo, para outra cidade, eu peguei uma táxi. Estava na mala da carro, na porta do carro, um rapaz morto. No porta-mala do carro, tinha uma pessoa morta. Então, meu marido falou para mim, no meio do caminho, e não tem como fazer. Só fiquei chora, chora, até a gente conseguir chegar para o próximo ponto. A gente ficou mais um dia também na rua. Depois, a gente foi para outra cidade. Fui para o Líbano. Consegui visto para a França. Comprei o taquete do avião. Está tudo certo. A gente chegou no dia do... A gente vai para o aeroporto. Fui. Estava tudo certo. Eles não deixam a gente entrar para o aeroporto. Porque eles sabem, a gente vai para lá, fica lá. E meu marido voltou, muito bravo, muito triste. Perdeu tudo, não tem mais. Ele falou, vamos para o Brasil. E não aceita, porque não sabe nada, onde fica o Brasil, o que é Brasil, o que tem. Não sabe. Não aceita. Ele foi, com o meu passaporte, ele conseguiu visto. Depois, a gente comprou o taquete do avião e veio para cá. A gente percebe, assim, ela resumiu muito essa história aí. E só no pouco que ela falou, a gente percebe tudo que ela carrega, não é, professora? Que são marcas aí que, para qualquer lugar que ela vá, ela vai levar consigo. Isso que é muito importante, né? Que as pessoas entendam. De ouvir também essas histórias. Sim, ouvir essas histórias e saber que isso faz parte de uma história humana. E isso faz parte de algo que todos nós partilhamos. Porque traumas, questões de vivência traumáticas, as pessoas têm. É algo que é, enfim, partilhado, infelizmente, por muitas pessoas. Agora, nós estamos falando de algo que tem uma especificidade, que é a questão do refúgio, né? Quer dizer, então, pessoas que, como a Hassan aí bem falou, né? Quer dizer, foi lhes tirado tudo, né? Em função de uma situação das quais elas não têm controle, né? Uma situação que é uma situação mundial, política mundial, né? E que lhes foge ao controle. E muitas vezes as pessoas têm que fugir em função de estarem nos seus países defendendo, inclusive, causas de direitos humanos, né? E por isso, então, são visadas, né? E tem que, então, sair de uma forma inesperada, né? Do seu país, sem poder se despedir, né? Sim. Sem poder planejar nada, né? Porque, veja, quando nós nos mudamos, mesmo que seja de bairro, né? Quer dizer, isso já é um impacto. Você muda de bairro, você tem que mudar, bom, aonde você vai fazer compras, aonde os seus filhos vão estudar. Agora, imagine, né? Você ter que sair do seu país inesperadamente diante de uma situação catastrófica. E a questão da recepção, né? Portanto, que eu acho que é algo que nós estamos abordando aqui hoje, né? Do acolhimento. Exato. Quer dizer, então, vejam, as pessoas que passaram por uma situação dessa e esperam que no país onde elas chegam, né? Elas possam se sentir seguras. E a pergunta é, será que dá para se sentir segura no Brasil? Né? E, então, assim, infelizmente o que a gente tem visto, né? É que legalmente, né? Quando é conferido o estatuto de refugiado para a pessoa, quer dizer, ela teria que ter, então, legalmente, acesso à moradia, né? Acesso a trabalho, acesso à educação, acesso à saúde. Ou seja, direitos fundamentais. E, infelizmente, não é o que nós vivemos hoje. O básico, né? O básico. Fora essa questão do apoio psicológico, nós sabemos que é tão importante, não é? Sim. Até lá na Missão Paz, há anos tem uma psicóloga fixa. Depois tem voluntários também, que vêm na casa do migrante. introduzimos, há alguns anos, também uma dinâmica que é uma dinâmica de grupo com a psicóloga, ou melhor, psicólogos ao plural, que ajuda as pessoas recém-chegadas a entender um pouco, se sentir acolhidas. Então, tem todas essas atividades para ajudá-los, porque podemos dizer que os primeiros dois anos são realmente muito complicados. E, de maneira especial, o primeiro mês. Nós estamos vendo aí até algumas imagens ali da Missão Paz, né? Desse acolhimento que é dado lá. Sim. Razan, quando você chegou ao Brasil, sem falar uma palavra, né, de português, pouca informação tinha aqui sobre o nosso país, né? Como é que foi pisar no aeroporto aqui nessa situação? A maior coisa, eu sofri muito quando estava grávida, eu preciso ir para o médico e não sabe falar o que eu tenho, o que eu senti da dor. Eu fui para o posto de saúde e eu tanto falo para a enfermeira, falo para ela o que eu quero, ela fala para mim, eu não entendi. Eu fico, falo, falo, mas ela não entendi. Eu não sabe falar direito para ela o que eu tenho. Então, eu volto para casa, choro. Chorei muito. Depois, eu falei para minha mãe, ou eu vou falar, ou eu vou voltar para a Sílvia. Não tem como. Eu preciso falar o que eu quero, porque eu não consigo nada. Primeiro coisa a gente aprender, bom dia, boa tarde, obrigada, quanto custa. Só isso. Fora isso, não sabem nada. As pessoas falam, sou tradutor. Depois, tem até uma questão, a razão que pode falar. Elas são acostumadas, como muçulmanas, a ser atendidas por mulheres. Sim. E, às vezes, nem sempre tem uma mulher médica. Sim. Às vezes, então, falta sensibilidade, são homens. E elas, muitas delas, não aceitam. Não aceitam, eu falo, não, eu quero enfermeira. Eles falam, não tenho enfermeira. Eu falo, tá ok, obrigada, eu volto. Essa também é difícil para a gente, porque nós sempre temos mulheres. Sim, eu imagino que tantas outras coisas da nossa cultura, né, você estranhou. O que mais que você, assim, achou muito diferente da sua cultura, né? É tudo. Cheguei no aeroporto, tudo para mim diferente. Roupa, as pessoas como falam. Se você vai visitar um rapaz, você precisa agir ainda como ele. A gente não tem isso. Chega para casa, visita, aqui tem muita coisa. E até agora, tem alguma assim, eu não entendi. É difícil. E, professora, explica para a gente, né, essa questão desse choque de culturas. Isso tem um impacto muito grande, não é? Sim, isso, então, eu... Muitas vezes a gente fala assim, ah, é um choque de cultura, como fala como se fosse algo assim, né? Tão simples. Não é, né? Não é nada simples. Não, é o que a gente chama de um processo de aculturação psicológica, né? O processo de aculturação psicológica, né, é um processo pelo qual todas as pessoas que mudam de cultura, elas passam por isso, né? Que significa, justamente, né, quando você vai e se insere numa outra sociedade com uma outra cultura, todas as referências são diferentes, né? Quer dizer, a gesticulação tem um sentido diferente, a maneira como se cumprimenta é diferente, né? A questão da língua, fundamentalmente, né? E a língua não só verbal, mas a língua também não verbal, né? O jeito de andar, a gesticulação, então, assim, o processo de aculturação, quer dizer, é isso que a Hassan está colocando. Ela vai, foi aprendendo, né? A língua foi aprendendo o jeito que essa sociedade funciona. Ela colocou ali, ou eu falo, ou eu falo. Três anos aqui nós estamos, é que ela está num programa de televisão, né? Que interferência que nós fizemos nesse sentido, e está falando, né? Está falando muito bem, né? Quer dizer, então, esse desafio, quer dizer, você vê o quanto ela superou aí, está superando esses desafios, né? E são desafios que, em termos psicológicos, né? Representam, justamente, né? Quer dizer, a capacidade que a pessoa tem de lidar, né? Com esse novo, e o novo, para todo mundo, é assustador, né? Pode ser algo que seja intransponível ou não. Quer dizer, agora, isso vai depender não só de questões individuais, como também de questões contextuais. Contextuais, o que a gente quer dizer, né? Então, como a Hassan está falando, ela foi no posto de saúde, né? E esperava ser, pediu para ser atendida por uma enfermeira. Então, a sensibilidade, né? Das instituições, no sentido de entender as diferenças culturais, é fundamental, né? Nesse sentido, ainda falta, então, capacitar pessoas para receber... São diferenças, e as diferenças não significam, né? Uma hierarquização, ah, nós somos melhores e eles são estranhos, né? Agora, padre, uma outra questão que eu acho importante colocarmos aqui, né? O não entendimento dessas diferenças, o não respeito a essas diferenças, é o que leva ao preconceito, né? Eu vou só aqui colocar algumas pessoas, assim, até de um modo, o Adriel colocou aqui, eu sou totalmente a favor de receber refugiados. Nós temos, sim, os nossos problemas sociais, mas isso não é motivo para não praticarmos aquilo que nos torna tão humanos, que é, sim, acolher outras histórias, né? A mesma opinião aqui do Osmar Luciano, que diz, né, que todos devem compartilhar de um único mundo nesse sentido. Mas, infelizmente, sabemos que nem todos pensam como eles, não é? Sim, infelizmente, tem pessoas que têm preconceito. Às vezes, o preconceito nasce por não conhecer o tema. Eu digo sempre, quer vencer os preconceitos, converse com o refugiado, conheça a sua história. É uma história, cada um tem uma história diferente, estamos conhecendo a história, uma parte dela, a história da razão. Mas, conhecendo, a gente faz cair as barreiras. E depois, existe também aquela ideia, ah, eles querem vir para cá. Não, muitas vezes não querem, são forçados. Muitas vezes até queria estar em outro país, que tem uma política de refúgio melhor, mas não consegue entrar. Pensamos, quantos querem ir para a Alemanha, quantos querem ir para o Canadá. Com uma família da Síria, um dia conversei com três filhos, me disseram, o nosso sonho era a Alemanha. Mas, quando vi o que tinha que pagar e o perigo de vida para atravessar o Mediterrâneo, eu falei, não, não corro a este perigo, prefiro tentar no Brasil. E, outra parte da família foi para a Alemanha. Então, às vezes, também, depois gera esta tensão, pessoas espalhadas na Turquia, na Alemanha, no Canadá. A separação da família é uma opção da pessoa. Conheço várias famílias que são espalhadas em vários cantos do mundo. Minha família também. A própria razão que tem a família também. Minha mãe está na Macedônia como dois irmãos. Tenho quatro irmãos na Alemanha, cada um em uma cidade. O governo não coloca tudo junto. Tudo em uma cidade. E meu pai, até agora, ele está no Alepo. Eu no Brasil. Eles conseguiram ir para a Alemanha. Primeiro, eles não conseguiram ir para o Brasil, porque é muito difícil e muito caro. Para lá, eles pagam muito barato, vão pegar esse negócio do Braia. E minha mãe falou, se a gente vai morrer, tudo bem. A gente vai terminar esse sofrimento que a gente sofre agora. Se a gente não morre, então a gente chega para lá, a gente vai viver. Pronto. Eles chegam, mas ela não bom. Minha mãe, no Macedônia, eles dão para ela comida como bicho. E já postei no meu Facebook. Bicho, comida como bicho. Eles dão para a refugia dos lá. Eles não respeitam nada. Eu agora estou tentando trazer meu pai primeiro, depois vou trazer minha família para cá. porque eles lá também, minhas irmãs, tudo colocam roupa igual eu. Eles não respeitam. Eles chamam, ela é mulher de bomba, porque você está aqui, você é terrorista, não quero vocês aqui. E tenho uma irmã como três crianças. Eles não respeitam a criança. É muito difícil lá. É, eu acho importante isso. Dá para só fazer uma pausinha aqui na nossa conversa. Nós já vamos retomar essa conversa. Já dá. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre a situação dos refugiados aqui no Brasil. Recebemos a psicóloga e coordenadora do Núcleo de Orientação Intercultural da Unifesp, Silvia Dantas. O coordenador da Missão Paz, Padre Paolo Parisi. E Razan Suleiman, ela chegou ao Brasil há três anos, vinda da Sílvia. Vou estar aqui colocando uma outra questão bastante importante de algo que aconteceu, que é justamente essa falta de entendimento da situação de refugiados e também de crianças refugiadas, pode levar inclusive a diagnósticos errados, foi o que aconteceu aqui. Você está apenas um caso que aconteceu aqui no Brasil de uma criança refugiada síria, que ela era calada, leia as lições na sala de aula e recebeu o diagnóstico errado de autismo. Sim, e isso é algo que infelizmente aconteceu, acontece, mas a gente tem que também lembrar que há iniciativas em escolas por parte de diretores que são muito felizes no sentido da integração dos refugiados e dos imigrantes e há também esses episódios em que as crianças são encaminhadas às CAPs com o diagnóstico de transtorno, de autismo, o que é muito perigoso, porque é uma não compreensão da questão do processo pelo qual todo imigrante e refugiado passa ao chegar num país em que não domina a língua. Por exemplo, tem todo um momento de aprendizagem dos códigos sociais desse país. Tudo, quer dizer, então requer todo um aprendizado, é um desafio muito grande. E aí, quando um profissional, então, coloca isso e patologiza algo que, na verdade, é algo natural, o aprendizado de uma segunda língua, a criança estar calada, ela está absorvendo tudo. Tudo é diferente. Tudo é diferente, ela está absorvendo, ela está muito sensível a esse novo universo. Quer dizer, então, poder compreender isso, poder ter um olhar de compreensão e de acolhimento é fundamental, né? Porque, veja, a patologização é um perigo muito grande, né? De fazer com que o outro, uma criança, inclusive, né? Ela receba aí um diagnóstico, né? Quer dizer, uma taxação de algo desviante, né? Fora do padrão. E aí, e o que acontece aí muitas vezes, né? Tem até números da ONU que, falando ainda dessa questão da criança e da educação, 61% das crianças refugiadas frequentam a escola, quer dizer, um pouco mais da metade, né? E mostrando aí que é uma questão da educação negligenciada. E aí vira um ciclo, né, padre? Até, eu estava pensando nas últimas... Que não frequentar a escola, depois não tem outras oportunidades mais pra frente. Estava pensando nas últimas crianças que chegaram na Missão Paz, na Casa do Migrante. A demora pra encontrar vaga nas escolas é ao redor de 11, 12 dias. Então, não é, podemos dizer, um tempo razoável. Depois aparecem as problemáticas que foram colocadas. Às vezes, diagnóstico errado, superficiais. Tem lugares, escolas, justamente, que trabalham bem. E outras que fazem crianças até que não são refugiadas bolivianas. Muitas delas foram diagnosticadas como autistas. Então, os próprios bolivianos. Razão, quando você percebeu isso, né? Porque é muito fácil pras pessoas julgarem sem ouvirem a história das pessoas. Quando você teve a oportunidade de contar a sua história pras pessoas, mudou a forma como elas olharam pra você? As pessoas, primeiro coisa, eles acham que a gente veio pra passear. A gente não veio por causa da guerra. Eles não sabem por qual motivo a gente veio pra cá. Porque a gente escolhe o Brasil. Porque a gente está aqui pedindo ajuda de outros, porque a gente fica com medo. Quando eles sabem restaurar a gente, eles ficam do lado da gente, não, eles ficam melhor. Agora, tenho muitas amigas, já virou. Tenho família, tenho erma brasileira, ela cuida meu filho sempre. Não, agora está muito melhor do antes. Muito. Eu acho importante isso, Andressa, que você apontou, né? E eu acho que o programa está fazendo um grande serviço nesse sentido, né? Porque, como o padre Paulo também comentou, a gente tem uma questão de falta de informação por um lado, né? Mas também tem a questão do preconceito por outro lado, né? E quando a gente fala do preconceito, né? Quer dizer, é uma taxação sem conhecer, sem saber uma coisa que é fácil, né? Ah, então, assim, a questão do preconceito, infelizmente, né? Quer dizer, em relação à imigração e refúgio, é algo que se passa no mundo, né? Porque o imigrante, né? Ele fica sendo um bode expiatório, né? Quer dizer, então ele é culpabilizado por questões que são muito maiores, né? Que são contextuais, são internacionais. Então, as pessoas, para lidar com isso que é complexo, muitas vezes falam assim, não, eles estão invadindo o nosso país, né? Não, vão vir aí os terroristas, não. Então, né, os refugiados, por exemplo, os refugiados negros, né? Sofrem muito racismo no Brasil, né? Quer dizer, então, e psicologicamente falando, a gente sabe, né? Que nós somos seres de relação, nós somos seres de vínculo, de contato, né? Quer dizer, então, a maneira como nós somos vistos pelo outro é fundamental para como nós nos sentimos, para a nossa identidade, para quem nós somos, né? A nossa identidade, ela é formada, né? Por como somos vistos no decorrer da nossa vida, né? Infelizmente, nosso tempo está acabando. Tem tantas coisas mais que eu gostaria de colocar aqui. Estamos no finalzinho do programa. Razan, né, ela chegou, fez, queria colocar isso aqui, ela é formada em computação, dava aula de inglês lá na Síria, né, Razan? Mas chegou aqui, teve dificuldade em encontrar trabalho na área e teve que se virar de outra forma, né? Agora eu faço comida árabe. Amigas do, minhas amigas do Facebook, eles me ajudam para doação. Eles me dão doação para ir montar uma cozinha, um lugar para ir fazer minha comida. Porque é onde eu moro, um apartamento, uma esquita do Brasil, aluga para mim, para ir morar. E o meu marido, o meu filho, mas pequeno, não dá para ir fazer comida, atender eventos, feiras também. Então, uma amiga aluga para mim um mês, essa cozinha. Amigas do Facebook me dão doação, eu tenho agora a minha cozinha. Ó, o endereço está aparecendo aí, é Razan Comida Árabe, né? Vamos fazer propaganda aqui, comida árabe faz sucesso aqui no nosso país, né? É muito gostosa. É muito gostosa. Já experimentei. É muito gostosa. Nota 10. Obrigada. Uma palavrinha final, então, para terminar aqui o nosso programa, padre. Eu acho que mais no sentido de que é muito fácil, né? Julgarmos sem pararmos para nos colocar no lugar do outro, né? Eu acho que cada encontro com o ser humano, a gente se encontra com alguém que é diferente em relação a nós. Quando nos encontramos com alguém de outra cultura, um refugiado, por exemplo, isso ainda aumenta. Porque a diversidade é ainda maior, mas também a riqueza é maior, porque a gente ganha muito do ponto de vista humano. A gente amadurece muito conhecendo o outro. Sem dúvida. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Parabéns pelo trabalho, sucesso para você também, Razan. E até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você.